Descobri o segredo por trás do frango frito do KFC Crocante por fora, suculento por dentro, uma verdadeira delícia Dizem que ninguém consegue fazer e eu estou aqui para provar o contrário Vamos utilizar aqui 500 gramas de frango Estou usando aqui o peito do frango E coxinhas também Adicione todo esse frango em uma tigela E vamos misturar os pedacinhos de frango junto com o peito de frango Pode usar a quantidade de frango que você preferir Aqui estou usando metade de um limão Vou espremer para utilizar apenas o suco Sal a gosto Uma colher de sopa de páprica E vamos misturar tudo até agregar bem esse tempero Lembrando pessoal que aqui na mistura vocês podem colocar os temperos que mais gostar Agora vamos preparar o creme onde iremos empanar esse frango Que é um dos passos mais importantes Vamos utilizar dois ovos Alho em pó Sal A quantidade dos temperos é a gosto Misture tudo muito bem E adicione meia xícara de maisena Ou amido de milho Depois de misturar tudo muito bem Adicione 500 ml de água Duas xícaras e meia de farinha de trigo Adicionamos mais um pouco de páprica E misture até agregar bem todos esses ingredientes Não se esqueça da páprica Pode ser a tradicional A defumada A picante Aí vai do jeito que você mais gostar Para empanar vamos utilizar três xícaras de farinha de trigo E um pouco mais de páprica e sal A quantidade é a gosto também Tá vendo que o segredo aí é a páprica né gente Coloca a páprica no processo inteiro da receita Que vai ficar uma maravilha E deixará o frango com a cara do frango frito do KFC Agora não tem segredo nenhum Vamos pegar os frangos Passar no creme E finalizar na farinha de trigo temperada Desta forma como vocês estão vendo aí no vídeo Não se esqueça de empanar bem Para que na hora de fritar a mistura Não se solte do frango E para garantir que tudo esteja bem empanado Ainda reservei um pouco em um pote E balancei bem para não ficar sem em nenhum cantinho Agora em uma frigideira já com óleo quente Coloque todo o frango Não coloque com óleo frio Porque senão vai sugar muito óleo E não vai ficar crocante O ideal é colocar no óleo quente Porque assim já começa a fritar E a criar uma casquinha bem crocante Mas gente não tem erro É só fazer o passo a passo E você vai ter sim o frango do KFC aí na sua casa Super crocante E ainda até melhor né gente Feito em casa sem gastar muito E desta forma você garante qualidade E o sabor fica irresistível Faça aí na sua casa Não se esqueça de me contar o que você achou E se você já comeu o frango do KFC Faça essa receita que você vai me garantir Que fica igualzinho Ou até mesmo melhor que o do KFC Não se esqueça de deixar a nota de 0 a 10 aqui embaixo A sua opinião sempre é muito bem vinda Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo até o próximo vídeo E tchau, tchau